Os dias quando eu acordo Não tenho mais Eu tento o que passa Mas tenho um vento de medo Estou no tempo do mundo Todos os dias Antes de dormir Lembras disso Quando foi o dia Sempre em frente Não tenho Mas tenho pra perder Posso ser nossa grande Lembras meu Que se sim e amor E não sei E se invasem E se invasem E se invasem E se invasem